Oi gente, chegando pra mais um Fala aí Ale. Nayara imita porco e dá ultimato para Sister vai tomar banho. Sem paciência Nayara imita porco, após Sister passar 3 dias inteiro sem tomar banho na casa do Big Brother Brasil. Sem filtros, Nayara Azevedo deu um ultimato para Linda Quebrada. Na madrugada de domingo, a sertaneja se reuniu com a Natália e criticou a colega por passar 3 dias inteiro sem tomar banho. Isso mesmo, nesse período todo, ela não tomou nenhuma ducha. Vai me mimir meu amor. Você tomou o banhozinho? Perguntou Natália. Começando a conversa. Diante da negativa da atriz, Nayara deu um ultimato para a aliada. Linda, você vai tomar banho sim, senão nós não vamos mais abraçar e te beijar. Disparou ela sem paciência. Ao ouvir a alfinetada, Lin respondeu. Nossa, por causa de um dia? Não, não é um dia. Você está passando uns dias em branco. Estou só observando você, disse Nayara, imitando um porco. Lin, então, justificou porque não tomou banho. Gente, fiquei na piscina o dia inteiro, afirmou. Natália, então, lembrou que mergulhos na piscina não contam. Piscina não lava. Ela suja mais. Então, eu vou tomar banho. Você convenceu. Natália comemorou. Isso, minha amiga. Vai tomar um banho. Misericórdia, galera. É, não está fácil não conviver com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.